Nossa, o Feira, ele tá numa expectativa. Cês nem imaginam. Eu realmente tô torcendo muito que tenha o tour hoje. Migos, 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 pirem comigo. Pelo amor de Deus, é óbvio que eu vou comprar. A partir das seis e meia, todos os dias a gente tá fazendo isso. A partir das seis e meia é quando a gente parece que começa a se divertir mais, sabe? Palácio Real. Pô, é lindo, hein? Minha perna tá assim, ó. Meu pé, meu pé. Embaixo dele estourou bolha. Embaixo do meu pé estourou bolha. Ah, meninas e meninos. Olá, meninas e meninos. Gente, o fuso aqui tá tão diferente do Brasil que, olha, a gente tá meio perdido. Nossa, cês assistiram o tour ontem à noite pelo nosso OP? Olha só. O quê? O nosso quintal. Gente. Ela quer algum brinquedo. O que que o nenê quer, filha? O carrinho. O carrinho azul do nenê. O carinho azul do nenê. Quer pegar lá? E olhar se pegar, amor. Nossa, vamos tomar café da manhã. Não amanhã. Depois aqui. Porque amanhã a gente ia ter compromisso. Nossa, as crianças poderiam ter ficado brincando amanhã todo aqui, Lu. É? Agora é minha vez. É. Porque tem escada. Mas eles poderiam ter ficado aqui. Lá vai eu. Nossa, acabei de lembrar ontem, gente, em livramento que nós tivemos. Sabe esses chuveirinhos que você solta? Chuveirinho mesmo pra dar banho na criança? O chuveiro aqui é esse. Só esse. Então você encaixa ele lá em cima e ele vira o chuveiro grande. Entendeu? E aí quando você vai dar banho na criança, você tira e dá banho nele na mão. Como ontem eu cheguei, a Lili tava cansada, eu fui direto colocar ela no banho. Coloquei ela, deixei o chuveiro lá em cima. E aí ela falou assim, mamãe, posso ficar um pouquinho? Eu falei, eu vou pegar seu pijama. Quando a mamãe voltar com seu pijama, a mamãe tira você. É o tempo da mamãe pegar o pijama. Tá bom. Quando eu saí do banheiro, gente, pisei fora do banheiro, ela falou assim, mamãe, mamãe, quero sair. Eu falei, sério filha, não quer que a mamãe pegue seu pijama? Ela, mamãe, quero sair agora, quero sair agora. Do nada, gente. Entrei, quando eu peguei na mãozinha dela, porque eu não deixo ela ficar, ela tava descalça, eu não deixo ela andar, né? Eu falo pra ela ficar sempre paradinha no lugar, que daí a mamãe segura e tira ela. Na hora que eu segurei na mão dela e trouxe ela pra perto do box, o chuveiro que tava em cima, que é esse chuveirinho todo de ferro, caiu. Gente, ele caiu, passou raspando aqui nela. Na hora que ele caiu, ela virou e falou assim, nossa mamãe, se ele tivesse caído em cima de mim, eu teria virado estrelinha. Ela falou bem assim, gente. Eu fiquei sem reação na hora. Porque ela ia estar ali. Tanto que ela pediu pra ficar, só que aí a hora que eu saí, ela pediu pra sair também. Foi coisa, passei, passei. Foi coisa de um segundo, vocês têm noção, gente? Um segundo mesmo. Eu segurei na mãozinha dela, trouxe ela um pouquinho, ele despencou. E aí eu fui dormir pensando que eu já sou assim, aonde eu vou, todos os lugares que eu estou, eu já penso, eu fico pensando no perigo que tem pra criança. Tipo, ai, aqui tem um buraco. Ai, aqui tem, não, não, não. Sabe quando se fica assim? Só que aí ontem, eu nem pensei, o chuveirinho tava encaixado lá em cima, nem pensei nisso. Eu nem sei como ele caiu, porque quando ele tá encaixado, ele não cai. Mas aí agora, eu já, na hora, já meio feio, falei, amor, vamos só segurar ele na mão, porque ele é um ferrão, né? Ferro mesmo. Vamos segurar e dar banho nelas com ele na mão. Eu tomei banho com ele na mão, não tive coragem de encaixar em cima. Falei, Deus me livre, cai na minha cabeça, sabe? Só que, ai, gente, foi um susto e tanto, sério. Ai, eu adoro esse sol, gente, que delícia. Nossa, que gostoso. Enfim, foi um super livramento. Rezei bastante, agradecemos ao anjinho da guarda antes de dormir, conversando juntas. Livramento mesmo, graças a Deus. Né, meu amor? Por quê? A mamãe tá contando que ontem o chuveirinho quase caiu na sua cabeça. É. Né? Foi um susto, né, pequena? Ai, com criança a gente tem que ficar ligado 24 horas, assim, em tudo. Sabe? E eu fico, gente, em tudo. Eu chego nos lugares, juro pra vocês, eu olho pra cima, eu olho pros lados, eu chego olhando tudo ao redor. Porque eu fico, deixa eu ver se não tem nada solto, fio solto, tudo, tudo. Eu sou super ligada nisso, sabe? Mas, enfim, graças a Deus tá tudo bem. Só compartilhando com vocês, porque realmente foi um livramento. Quando eu chegar eu mostro, mas ele é esse chuveirinho todo de ferro. Deus me livre, eu não consigo nem imaginar o que teria acontecido se tivesse caído na cabeça dela. Prefiro nem pensar. Ontem eu comecei a pensar, não conseguia dormir. Sabe quando você fica com mal estar, preocupada? Enfim. Aí agora, gente, saímos a pé do nosso apartamento. E estamos indo pro metrô. Primeira vez na viagem que a gente vai pegar metrô. E eu adoro pegar metrô, assim, pra conhecer, andar pela cidade. Ah, eu acho massa. Só que a gente vai no estádio. Então, a gente entra no metrô, que deve ser aqui perto. A gente pegou um Airbnb bem localizado. Então, a gente pegou bem centro mesmo, sabe? Aqui de Madrid. Então, a gente vai... Olha a laninha no colinho do papai. A gente vai pro metrô e vai pro estádio de futebol. O Fer tá bem empolgada. É o sonho dele nesse estádio. E eu acho que vai ser especial. Bora lá. Ó, o Lucas com o uniformezinho, gente. Coisa mais linda. Chegamos pra pegar o metrô. Vou perguntar pro Fer quanto ele pagou, gente. Porque olha... Quanto amor que vocês pagaram no metrô? Comprou 10 por 8 e alguma coisinha, né? 8,60, né? 8,60. 10 viagens. E aí pode passar o mesmo cartão pra todo mundo. Pode passar o mesmo cartão pra ficar comprando. Porque o cartão ele custa 2,50. Ah, legal. 10 viagens e de volta, né? A gente vai gastar a hora. Não, não. Uma viagem é uma ainda. Tá. Depois vai ter que passar de novo pra voltar. Tem mais 6. Uma viagem cada pessoa, entendeu? Menores de 4 anos não cagam. E é isso. Vamos, meu filho. Vamos, vamos, vamos. Chegou. Vamos, amor. Vamos, amor. Vai, fica, vai, vai. Ainda bem que encontramos uma cadeira pra sentar. Porque ali vizinha, meus amigos, já deve estar com quase 20 quilos. Mamãe, eu tô ficando forte nessa viagem, né, meus amigos? Minha perninha e meus bracinhos, ó. Nem a academia conseguiu isso. Essa definição corporal. É muito pertinho, gente. Saímos do metrô do outro lado da rua. E aqui está o estádio. Só que aqui tá em reforma, tá vendo? Então a gente tá procurando esse acesso aqui, ó. Avenida de Concha, que tem o Tour Bernabéu. Nossa, o feiro, ele tá numa expectativa. Vocês nem imaginam. Eu realmente tô torcendo muito que tenha o Tour hoje. Porque ele tá... Sonho da vida dele. O sonho mesmo é ver um show do... Um show, olha. É um show mesmo, né? O jogo do Cristiano Ronaldo. Mas como não tá rolando o jogo, conhecer o estágio também é mágico. Olha, olha essa perfeição de Deus, gente. Dormiu. O Fer passou ela um pouquinho pra mim. E nós vamos comprar o ticket pra entrar. Você já viu o valor do ticket? Não. Vamos ver agora, Lili. Tó. Compramos o ticket. O estádio tá em reforma ainda. O estádio tá em reforma. Mas a gente comprou o ticket pro Tour pra entrar dentro. Acho que nem sei o que vai. Entra dentro do estádio, alguma coisa assim, né? Deve ser por baixo do seu, né? Deve ser, né? Pagamos 25 euros por adulto. Vai começar. Tour Bernabéu. Como que seu coração está agora? Pô, eu queria muito conhecer aqui, hein? 25 euros? Muito, muito. É. Por adulto. O que você ganhou? Dá um pra mim, hein? Ó, tu vai querer pra mim? Eu tô com praxe. Você ganhou também, cara? Ganhei, ó. Putz, que legal, meu. Deixa eu ver. Eu tô com praxe. Deixa eu ver um. Você dá um pra mim? Tá. Olha só. E aí, ele vai explicar pra vocês? Nossa, essa sala é incrível A Alícia ganhou um brocha e o pai dela simplesmente está aqui chorando Porque ele quer um, já falou que é dele, não quer que a menina ouça Ele está muito feliz E eu falei pra Lili, amor, que você está feliz Igual quando ela vai ver o show de alguma princesa Do Lucas Neto É, eu falei, o papai está tão feliz Amigos, vai dar pra fazer um álbum só com as fotos que o Fer tirou com o celular Ai, eu não vou Ai, eu não acredito que a gente vai pro campo Gente, já estou arrepiada, juro Imagina que a gente vai pro campo Sentadinhas O Fer está imaginando como seria ele assistindo um de novo aqui Mamãe já vai, tá? A mamãe está filmando vocês daqui Olha, só que está em reforma, né, meus amigos? Então o campo está assim, ó Olha o tamanho disso Vocês estão vendo? Que surreal Saímos, gente, do estádio Pegamos o metrô E estamos aqui na Praça da Espanha E aí Agora sim, todas as crianças acordadas O pulo Eu amo isso, gente Andar de metrô É tão prático Você está viajando Te leva pra um lugar, pro outro Numa rapidez E é bem organizado também, sabe? Então ajuda demais Também não é... O horário que a gente está também não é aquela super mufuta Então é muito tranquilo Adoro música em metrô Gente, o Fer olhou no relógio E está marcando 39 graus São, como eu falei pra vocês Quase 5 da tarde aqui Aí eles, na hora O Fer falou Pelo amor de Deus Vamos entrar, comer Aí entraram aqui nesse restaurante Chamado Vips Que está ali E do outro lado da rua Eu vi que tem uma marca Chamada, acho que é Create Não sei como se pronuncia E tem uns produtos Cor de rosa E pelo que eu entendi Tipo, cafeteira Coisas de cozinha mesmo, sabe? Eu quero ir lá ver Eles entraram E eu falei Amor, volto já Eu volto já Preciso olhar É da linha da Vibe Tem como eu levar embora? Não Tem uma ala pra isso? Não Mas eu vou olhar Bem plena, ó Nada está acontecendo Eu só estou indo Vou mostrar pra vocês Eu achei fofo demais Eu estava muito empolgada Pra vir até aqui Migos 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 Virem comigo Pelo amor de Deus É óbvio que eu vou comprar Olha isso Eu vou ver o peso disso Eu estou frita É sério Eu preciso comprar É sério É sério Gente, socorro Olha lá Ai meu Deus Que lindo Amigos Comprei Ai não estou empolgada Eu comprei Eu não tenho mal Eu estou chegando Gente Eu não estou com medo Do perigo não Ele nem fez Ela é de fazer mesmo Alice Obrigada Como você acha que o seu pai vai reagir a isso? Eu vou esperar ele vir no banheiro assim, ó Na mesa Pra ele ver Mas como você tem que ser pedido isso aí? Hã? Eu sou da dona Estava dando uma sacola Ele filma do mesmo O que você tem que dizer, amor? Muito legal, velho Saímos do restaurante Simplesmente Seis e meia da tarde Trinta e nove graus Eu sou suspeita Porque eu já falei isso pra vocês em outros vlogs Eu amo calor Eu viveria nisso aqui E passaria o ano Nesse clima Porque eu amo Eu amo Me deixa feliz Nossa Eu fico mais disposta a andar Fazer as coisas Mas eu preciso confessar pra vocês Que viajar no inverno Eu achei mais bonito, gente É... As vezes que eu vim pra Portugal Primeira vez que eu vim pra Portugal no verão Todas as outras vezes As outras três vezes Eu vim no frio, no inverno Não invernão Mas friozinho, assim De blusa e tal Não estava tão lotado Aqui eles estão em temporada de férias Então tá tudo bem cheio E parecia tudo muito mais bonito Eu não sei se é porque realmente Os lugares estavam mais vazios As pessoas estavam andando bem arrumadas Então aqui é tipo Calorzão Só vai, né? Então eu achei mais bonito Em questão de disposição Pra fazer as coisas Eu gostei agora Apesar que a gente tá vivendo muito Um horário meio Brasil, né? Porque, ó Agora que são seis da tarde Agora a gente consegue sair e viver E agora a gente consegue ir pras praças Agora a gente consegue andar bastante A gente tá andando agora Vai andar um quilômetro e pouco com as crianças Então agora A partir das seis e meia Todos os dias a gente tá fazendo isso A partir das seis e meia É quando a gente parece que começa a se divertir mais Sabe? Antes disso A gente sempre tá com muito calor Querendo entrar dentro dos lugares Querendo sentar Só que nisso A gente chega em casa Quase todos os dias Meia noite E aí também A loucura com criança Opa, meu amor Cuidado Filha, filha Filha Mas é uma Ai, gente Eu amo Olha que delícia Um ventinho Bem quente Bem aquele vapor Eu amo Qual é a campeã? Já tá? É uma mini Times Square Donada Olha isso A campeã do futebol Da Copa Feminina Foi a Espanha Nossa, que legal Ah, é verdade Olha que linda, gente Paramos um pouco pra descansar Depois de uma caminhada Que delícia, né? Eu tô falando pra Lu Que eu amo quando a gente viaja Assim Porque você se desliga muito Então você acaba curtindo mais As crianças Porque igual Eu falei Lá no Itapê Você não vai ficar andando Com a criança no colo Não vai ficar Dorme no colo Mas tipo assim Do nada, tarde Ficar no seu colinho Assim, ó Só que você tá vendo A cor que ela tá de sorvete Candida Olha o estado, papai Vamos pensar também Brincando com água Ai, não, não Não, não Não, não Tem várias coisas dessas Espalhadas na cidade Aqui, ó Pra galera encher de garrafa Encher a garrafa Tomar Que que é isso? Nem eu sei Chegamos, não De como que é o nome daqui, Rodrigo? Oi? Aqui é Não, Palácio Palácio Real Palácio Real É um ursinho, pai É lindo, hein Olha, é um ursinho Ah lá, que fofinho Olha lá Eu queria tirar a foto, ué É da foto Lindo aqui, hein Lindo, demais Muito com os ombros Nossa Olha Olha Opa, a gente não chegou a noite ainda Você quer? A gente brincar um pouco Também? Já deve ser 10 horas e ainda não escureceu Agora são exatamente 9 horas 5 para as 9 5 para as 9 A gente vai tomar um banho agora Se arrumar elegante Todo mundo Não, eu não vou sair É, é antissocial Para, bora Guerreiros Vou falar Esse negócio aqui que eu comprei Ninguém mandou 5 quilos 5 quilos Olha, eu tô até molho Olha a Laninha na escada Ah, a Lu tá dando a mãozinha pra ela Andamos uns 12 quilômetros Esse negócio com 5 quilos Minhas filhas, quando não é uma no colo é outra A Lana deve ter uns 15 Lili já deve estar nos 20 Juro, eu devo estar com o ombro Eu tava falando agora pro Rô Falei, Rô O que que eu malho com criança andando aqui em cima? Porque agora a gente simplesmente andou 3 quilômetros Com a Alicia no ombro Nossa, eu vou ficar muito malhada Não, desde lá, né Desde quando a gente saiu lá do Meu pé Embaixo dele estourou bolha Embaixo do meu pé estourou bolha E aí eu só quero saber, gente Assim, o que que malhou Eu ter andado com criança em cima de mim Porque eu tô curiosa pra saber se assim As perninhas vão engrossar O ombrinho ficou mais malhado Vamos beber água? Pelo amor de Deus Ah, não vou descer essa escada Eu me recuso a descer essa escada E a galera Tá falando E não tem uma bem Me sair Amigos, 9 da noite Tô mandando desde a hora do almoço Sair pra quê? Pelo amor de Deus Sair pra quê, amigos? Tchau, 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 tchau E aí eu vou te dar uma bem